Oi gente, que é bizarro muito, então mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal E bom galera, esse daqui é um vlog diferente, na verdade um vlog que eu trago a cada um mês, mais ou menos, um mês e meio Que é um vlog que eu mostro os presentes que eu ganhei na minha caixa postal, tá bom? Não é bem uma caixa postal, é um endereço onde vocês podem mandar presentes, cartinhas, o que vocês quiserem pra mim, tá bom? Podem ficar tranquilos que isso chega até mim, eu vou ler a sua carta, vou ver o seu presente e tudo mais E vou mostrar aqui em vídeo, beleza? Bom, as cartinhas não tem como eu ler porque são muitas aqui, tipo em vídeo, óbvio que eu vou ler, mas não em vídeo Mas eu vou mostrar todos os presentes e cartinhas e ler o nome de todo mundo que manda alguma coisa, beleza? Então é isso aí, vamos começar a abrir as coisinhas Ó galera, chegou esse tantão aqui de caixa, eita, poxa, meu Deus, tá caindo tudo Isso tudo de caixa, ó, olha quanta caixa, mano Isso tudo de cartinha e presente, meu Deus, eu tô derrubando tudo, calma Então vamos começar pelas caixas, beleza? Bom, esse daqui foi enviado pelo... De quem? De quem? De quem? De quem? Não sei porque eu não abri ainda Foi enviado pela Maria Paula, sim, olha só Caraca, ela até pintou a caixa, velho, que da hora Vamos abrir, tem uns durex aqui, ó Só abra em vídeo, tá bom, tá bom Estou abrindo só em vídeo, vamos lá Olha só, olha só o que que é isso aqui Olha, é um Minion, galera, é um Minion Temos aqui um bonequinho de Minion E temos aqui, olha, várias cartinhas de Minecraft também Ó, ó que da hora Esse desenho, ó Hashtag Bibite Adoro Mais cartinhas de Minecraft Caraca, tem um monte de cartinhas de Minecraft, olha isso E tem isso daqui, que eu não sei o que que é, velho Calma, eita, poxa Meu Deus, o que que eu tô fazendo com isso daqui? Calma, calma, deixa eu ver Caraca, que massa, velho Deixa eu ver aqui que tá escrito Hashtag Bibite Adoro Caraca, ela fez um varal escrito Hashtag Bibite Adoro Eu vou pendurar no meu quarto, juro Muito obrigada, Maria Paula É isso aí, galera Vamos pro próximo, né Esse aqui eu também não abri Ó, de quem que é? Maria Eduarda Maria Eduarda Caraca, quase que eu quebrei, velho Galera, ela me deu um esmalte E eu quase que quebrei, velho O bagulho caiu no chão Meu Deus, mano Maria Eduarda, desculpa, mas não quebrou Ainda bem Ela mandou um esmalte Essas cartinhas aqui E esse bonequinho Cartinha Um desenho com a minha skin Escrito Biquei, Bibitalo E Bibiana IBR e Bibi Olha, aqui tem eu, o Ítalo E o Poki Ah, que da hora, galera É aqueles adesivos Pra colocar na unha, ó Tá desfocado Mas é um adesivo pra colocar na unha Que massa, mano Muito obrigada, Maria Eduarda Tamo junto, beleza? Ó, a próxima caixa Foi enviado pelo Giovanni Foi enviado pelo Giovanni E olha só que da hora Ele mandou aqui Uma, um desenho Olha que top Atrás tem uma carta Olha, galera Eu ganhei outra caneca Daquelas lá de De foto Eu tenho uma igual Só que ela é do meu banner Caraca, que fera, mano E tem uma foto dele aqui também Beleza, galera A próxima caixa Foi enviada pelo Pela Pelo Pelo Pela 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 David Foi enviada pelo David Davison Vamos ver, não é Davison É David mesmo Nossa, mano Que da hora Ó, isso daqui é aqueles bagulhos de tinta Com cola, não é? Cola com tinta Caraca, mano Que top, véi É um coração Também veio uma cartinha Nossa Caraca, galera Vocês não tem noção do quanto eu amo esses colares assim Que tem coisa preta Tipo, o cordão preto E alguma coisa pendurada aqui na ponta Nossa, mano Vou colocar agora, juro Tá, galera A primeira cartinha Na verdade, cartinha não Eu recebi dois livros aqui Olha que legal O Fala Comigo Pai E o Ela Disse Ele Disse Olha que da hora, mano E foi enviado pelo Caio Caio com K Olha que sensacional Nunca nos encontra Caio com K Mas essa é a primeira pessoa que eu conheço Caio com K Que da hora, mano Muito obrigada, Caio Tamo junto Bom, galera Temos um problema Recebi várias cartinhas aqui Beleza Eu vou falar o nome de todo mundo Porém, se tiver desenho e coisa dentro Eu não vou conseguir mostrar em vídeo Porque eu não consigo abrir, tipo, todas agora Pra mostrar todos os desenhos E tudo mais Beleza Então se você quer que eu mostre o seu desenho em algum vídeo Por favor, escreve na cartinha Ou manda em alguma caixa Mesmo que não tenha presente Nem nada Ter a sua carta Manda em alguma caixa Só pra saber Que vocês querem que eu mostre o desenho que tenha Beleza Porque aí eu não sei se só tem carta E tudo mais Eu não vou ficar mostrando a escritura Ou a escrita, tá ligado Eu vou mostrar só se tiver desenho Como eu não sei se tem desenho aqui Provavelmente tenha Mas vai ficar complicado Eu ficar abrindo tudo agora Então eu vou ler só o nome de vocês E aí Pra as próximas pessoas que forem mandar Mandem assim na cartinha Tipo no envelope Mandem assim junto com o seu nome Tem desenho dentro Ou coisa assim Que aí eu vou mostrar o desenho no vídeo Beleza? Então vamos lá, galera Vamos pra maratona de nomes aqui Bom, o primeiro é o Murilo Só que ele não escreveu aqui dentro do envelope Da onde que ele veio Então eu não vou falar da onde que ele veio Outra é a Lara Que é de Recife Outra é a Maria Fernanda Que veio de... Ah, São Paulo São Paulo É de São Paulo Esse aqui é do Pedro Alves Que veio de Roraima Porto Velho Roraima Caraca Meu Deus, cara Que da hora É muito da hora pensar Que tem tipo Inscrito pelo Brasil inteiro Que da hora Tem também A Milena Que veio de Sorocaba Veio Parece que ela veio pra cá Tá ligado Tipo mandou o cárcere de Sorocaba Da Bruna Souza Que é de Limeira Caraca O Krauss mora em Limeira, mano Que dá Eu quero ir pra Limeira Eu já ouvi tanta gente Falando que mora em Limeira Eu quero ir pra Limeira Um dia, sério O próximo é o Frederico Que veio de... Rio de Janeiro O Arthur Campos Que veio de Curitiba, Paraná O que que eu tô falando Veio, velho Não é veia Que é de Curitiba, Paraná Caraca Esse daqui tipo Veio um envelope sem nada Eu acho Ah, acho que tava dentro Daquele envelopeão Ai, caraca Tem várias coisas aqui Pra poder tipo Construir os Os blocos de Minecraft Os blocos de Minecraft Caraca Que louco, mano Imagina um dia Eu consegui montar isso aqui tudo Vai ser complicado, hein Mano, aqui tem muito desenho Sei lá Tem muita coisa aqui, galera Olha isso Eu não sei quem mandou Pera aí Deixa, pera aí Que eu vou achar Mais desenho e cartinha Não sei o que Caraca Tem um monte de coisa aqui, velho Eu tô vendo que tá escrito Até do gag aqui Se eu não me engano Todas essas cartinhas Tavam dentro desse envelope Que foi enviado pelo Diego Beleza? Tem também o Vitor Que veio de... Do Rio de Janeiro também A Lívia Machado Que veio de... Não fala aqui Só fala tipo A rua dela Eu não vou falar a rua dela pra vocês Mas Lívia Muito obrigado Abra no vídeo Ou antes do vídeo Bom, como pediu Eu vou abrir aqui Abra no vídeo Ou antes do vídeo Não entendi Não entendi Tipo, não podia abrir Depois de ter gravado esse vídeo Tá bom, então Vamos lá Tem uma cartinha aqui Olha que legal Tá escrito BB ADR Te amo E uma esquinha Minha bagulhinha aqui Olha que legal Muito obrigada Eu não sei quem mandou, cara Eu não sei quem mandou Mas muito obrigado pra você Que mandou Muito obrigado Tamo junto Esse aqui foi enviado pela Luane É Luane De São Paulo também Santa Catarina A Maria Antônia Muito obrigada Maria Antônia Tamo junto, mano O Victor Hugo É Hugo? Victor Hugo? Acho que é Victor Hugo Ele mandou uma cartinha de São José dos Campos De São Paulo Exatamente BB Abra em vídeo Tá bom Vamos abrir em vídeo Foi enviado pela Pela Júlia Dias Vamos ver aqui O que que tem aqui dentro Vamos ver o que que a Júlia me enviou Ó, aqui tem uma cartinha Caraca, ela colocou uma foto minha E na minha skin Agora essa foto só que maior E a foto antiga do canal Muito obrigada, Júlia Tamo junto, mano Tá, galera O próximo é o Paulo Victor Que veio de Fortaleza Fortaleza, cara Um beijo pra Fortaleza Nunca fui pra Fortaleza Ou já fui? Acho que eu nunca fui pra Fortaleza Eu quero muito ir pra Fortaleza, cara Um beijo pra você, Paulo Victor Esse aqui foi enviado pelo Gabriel Pelo Gabriel Olha que envelope grandão, velho Vou até ver o que tem aqui dentro Uma carta gigante É uma carta gigante, ó Da hora, muito obrigada Caraca, esse envelope Tá pesado, cara Tá pesado esse envelope Deixa eu ver quem mandou Ó, galera Consegui abrir o bagulho Pera aí Vamos ver o que que tem aqui dentro Olha só Caraca, dicionário de potigues Como assim, velho? Não tô entendendo o que que é isso aqui Caraca, tem um dicionário Com um monte de... De palavra Caraca, que doido Pera aí Eita piula Esse dicionário tá mesmo Tampa de furico Pra você que nunca Não sabe o que quer dizer Arenga, folote, empazinado Ou mesmo borreia Tá aqui um pouco Da cultura potiguar Pra você aprender e grear Eita livrinho primeira Caraca, é tipo uma... Um dicionário de... Das gírias É tipo gírias, não é? Caraca, tem um monte de gíria aqui Caraca, eu nunca ouvi falar Em nenhuma dessas letras, cara Caraca, tem um monte... Eu mando um monte de foto Do Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte, ó Caraca, que bonito, velho Eita Da hora pra caramba Olha só, galera Cheio de foto Um dicionário de potiguês Guês Potiguês Potiguês Ou potiguês Acho que é potiguês Português Deve ser pot... Não tô entendendo mais nada, velho E também tem essa cartinha aqui, ó Deixa eu ver Tá, galera Vou ler a cartinha pra vocês Que eu já vi que é muito... Cara, é diferente esse presente, tá ligado? É diferente, então eu vou ver Olá, Bibi Meu nome é Auris Tenho 28 anos Olha só 28 anos Caraca E moro em Natal Rio Grande do Norte Gosto muito da cultura geek e gamer Além de vários canais do YouTube Que falam sobre esses assuntos Canal Nostalgia, Zangado, Games e etc Dentre vários jogos de PC Gosto muito do Minecraft Acho um jogo muito legal Inicialmente eu conheci o canal do Resende Viajando pelos vídeos do canal dele Conheci o Wolf E por último você O primeiro vídeo que vi Foi o unboxing do seu PC gamer A sua reação foi muito engraçada E ri muito Depois vi a música Ninguém é melhor que você E achei muito legal Vi outros dos seus vídeos E dei o maior valor No final foi o seu jeito de ser Sua personalidade marcante Pra mim fez você se destacar E por isso me cativou hoje E eu gosto muito do seu canal E tenho por você e sua família Uma enorme consideração e carinho Achei você muito divertido e zoeira Brincalhona Seu pai, sua mãe e o Gag São muito legais Sem dúvida o canal sem eles Não seria o mesmo Seus pais são bastante divertidos Falta sua mãe aparecer mais Verdade Eu pedi pra minha mãe aparecer mais Também muito massa o canal do Gag O cara é muito talentoso Boa pinta E comédia As situações que vocês já passaram Foram hilárias Vocês dão uma ótima dupla Moro em Natal Rio Grande do Norte Uma cidade muito linda Do Nordeste Onde sempre é bem falada E as praias são maravilhosas E povo muito descontraído E hospitaleiro Amo muito minha cidade Acho o máximo Por isso achei legal Mandar alguns cartões postais Para mostrar algumas paisagens E um dicionário de potigues Com expressões populares Da nossa terra E assim Mostrar um pouco Da cultura popular Espero que um dia Você possa conhecer Natal E ache Natal linda Fora isso Gostaria de desejar Tudo de bom pra você Pro Gag E pra toda a sua família Desejo muito Que o seu canal cresça Cada vez mais E principalmente Que você possa ser luz Para seus inscritos E as pessoas que gostam de você E sempre 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 estarei acompanhando O seu canal Um abraço imenso A cada pessoa Dessa família maravilhosa E descontraída Que é a sua família Muito obrigada por tudo Abraço a todos A Auris Caraca mano Juro Essa foi uma das melhores cartas Que eu já li na minha vida Galera Muito obrigada A Auris Cara Muito obrigado pelo carinho mesmo Tamo junto É que tipo A pessoa tem 28 anos Então é muito estranho É a primeira vez que eu vejo Um inscrito que realmente É mais velho Tá ligado Caraca mano Que louco Que louco galera Curti pra caramba De verdade Agora entendi Os dois presentes Que ele me mandou Eu não tinha entendido Mas agora entendi Vamos lá O próximo é o Cauã Que ele mandou Esse envelope grandão Aqui provavelmente Só tem uma carta mesmo Muito obrigado Cauã Tamo junto Ele é de São José do Rio Preto E por último Mas não menos importante Eu recebi essa caixinha aqui Não foi por via Caixa postal Não foi via caixa postal Eu encontrei essa menina no shopping Ela tava fazendo aniversário Há um tempo atrás Ela me deu essa caixa aqui Muito bonita Ela deu uma pra minha mãe também E vários desenhos E cartas aqui dentro Então eu vou mostrar todos os desenhos E olha só Essa aqui tem eu e o Pock Aqui é uma cartinha Esse daqui é um desenho do Pikachu Esse daqui é um desenho Que tá escrito Viagem no tempo Que da hora mano Que da hora Tá tipo uma historinha aqui Que legal galera Também tem outro desenho aqui ó E outro Pikachu Escrito Pika Pika Pikachu Mas beleza galera Esse vídeo vai ficando por aqui Olha que caixa legal mano Olha que caixa legal Olha dentro velho Galera esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado de coração A todo mundo Que enviou alguma coisa Eu vou fazer esse tipo de vídeo A cada um mês mais ou menos Então se vocês curtiram Deixa o like Favorita Se inscreve no canal Que é muito importante E se eu esqueci de mostrar Alguma cartinha Galera Qualquer cartinha Me flode Me flode Nas redes sociais E aqui nos comentários Que eu vou ver e falar assim Meu Deus como assim Eu esqueci de ver a cartinha Desse menino E aí Eu vou ver aqui Em todas as cartinhas Desse eu acho E mostro em um próximo vídeo Tá bom Então é isso galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Deixa o like Favorita Se inscreve no canal Muito importante Um beijão pra vocês E Ah se você quer mandar um presentinho Tá aqui o endereço na descrição Pode mandar pra mim Que vai chegar de boa Beleza É isso aí Um beijão pra vocês Um beijão Falou